A emoção é cada vez maior. Vamos ver o que este acrobata vai conseguir fazer. Ah, será que se magoou? Quatro, quatro mortais. Que pena. Depois da queda, será ele capaz de repetir o número? Aí está, agora sim conseguiu uma atuação impar. Muito bem, meninas. Assim é que é. Muito bem. Muito obedientes. Ai, o Ximene é traiçoeiro. Pelos vistos, parece que não se quer ir embora. E apresentar agora. O grau de dificuldade aumenta. Dani e Daniel está a tentar ultrapassar o seu recorde. Aqui a construir uma pirâmide de rolos. Este é sem dúvida nenhuma um muro que requer uma grande concentração. Vamos ver como é que Dani e Daniel impressiona neste festival. Será que ele se vai conseguir equilibrar? Está quase lá em cima. Força, Dani e Daniel. Estamos contigo. Aqui está ele. Preparado? Agora sim, este é o número que exige uma grande concentração. Estamos todos a torcer por Portugal. Ai, o equilíbrio falhou. Que queda. Será que se magoou? Vamos ver. Parece que não. Parece que não. Felizmente. Fantástico. Muito bem. Muito bem. E o público aplaude Portugal. Dani e Daniel provou a estar à altura deste festival que reúne os melhores do mundo. Será que ele vai conseguir conquistar um palhaço? do boi? E o mesmo mundo. Tchau. 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 Obrigado. 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 E para ela, ela vai retentar. Mais uma vez mais uma vez, a você e bravo, Ana! E ela conseguiu! Superbe! A troupe, vem!